E aí gente, vocês estão de volta no episódio de Pokémon Emerald randomizado sem o Dioguinho e com a louca. Melhor dia de nossas vidas. Brincadeira, Dioguinho. Ou não. Acho que consegui o Retail. Eba. Já preciso arranjar alguém pra usar Cut. Eita, mas tem o Staryo. Na verdade eu prefiro o Staryo do que o Poliway. Bom, acho que todo mundo prefere. Vamos lá. Um suit competitivo, um Staryo. Porque a evolução tem os dois tipos muito bons ofensivamente. Água e Psíquico, coitão. Os tipos de Derpy Bro. Ah, hip Derpy Bro. Se bem que o Derpy Bro ia ser muito nerfado nessa geração. Porque ele é melhor de ataque. O Slowbro. O Sting abriu aqui. Ai meu Deus. Dá os hacks aí do Sting. Ah, nisso. Seios do Sting. Ah, vapor. Estrela Pokémon. De noite se agrupa e fazem brilhar o seu núcleo vermelho. As luzes se intercalam com os cintilantes das estrelas. Se rasgam alguma parte do corpo, se regeneram. Uau. Será que acontece com você, Staryo? Deixa eu rasgar aqui. Ah, eu vou dar o nome de... Vou dar o nome de Kirby. Patrick. Porque é Patrick. Patrick. Patrick estrela. É em inglês, então é com CK. Patrick. Pronto. Fala aí, ô maldito. Tem o Pokémon e os insetos. Aposto que não. Quero batalhar. Tá bom, né? Porque uma pessoa do nada fala. Tem Pokémon e insetos. Quero batalhar. Então, dane-se. Eu não sou sua mãe. Ah, tem outra Tairog aí. Ele deve ter pescado também, Tairog. Só que ele pescou... com a regiça. Os Tairog desse mundo, eu sou meio suicidas. Eles tentam se matar. Uma corrida. Deixa eu trocar pro Patrick, porque aí eu pego a experiência. Vai, Patrick! Quando vai ter bigodinho, gente? Nunca. Nunca. Já foi a época dele. Já foi. Já passou. Bigodinho. Bigodinho. Eu vou botar o Blizz Cachou que tá ficando pra trás, mas vai dar uma porrada no Blizz Cachou. Foca a energia. O Makuhita ficou bombado. Soco trovão pra você, Majin Buu. Majin Buu filhote. Majin Buu. Ele é muito Majin Buu. Falando em Majin Buu, o... O que eu perdi? Acho que eu falei já, né? Sobre o jogo de Dragon Ball que vai sair. O Dragon Ball FighterZ que eu não vi. Não, não. Não, não. Soco. É... Eles anunciaram o Hit. O Beerus. E o Goku Black. Eita, nossa. Eita! Ok, se a gente conseguir capturar, tipo, a deus chupeta. Se bem que o Gengar... Ele não vai fazer bom uso do Special Attack dele. Porque os dois tipos que ele é são físicos nessa geração. Que é fantasma e venenoso. Ah, mas o Gengar sempre ficou bom. Ah, sim. Será que ele é bom? Acho que era por causa dos... É um teste de sobrevivência pra você, Gengar. Olha aí. Sobreviveu. Pronto. Você é nosso! Ha! Ai, jamais capturar. Torçam com a gente! Dois! Três! Yeah! Tá bom. É um Pokémon Sombra. Se na noite escura ver que tua sombra te ultrapassa de repente, na realidade ficará vendo um Gengar correndo, fingindo ser sua sombra. Tomem cuidado de noite. O lado dele vai ser... É... O que lado dele a gente dá? O lado dele de Gangrene. O que é de Gengar? Isso é muito apelido que eu coloco no escuro. Você tá se menos prezando pelo que é lixo seus apelidos? Não, mas é meio... É meio... Céu. Você tem algum nome? Não. Gangrene. Não, deixa eu ver. Não quero mais outra gana. Dodgy Walter. Gang. Gengar. Genji. GENJI! Quem é Genji? Genji do Overwatch. Eu não conheço. É o cara que faz... Que tem espada. Ou até que Oku... Não, esse é o Hanze. É o cara que fala... Não lembro o que ele fala. Mas é legal que ele tem uma espada, ele tem a armadura do... Não conheço mais deles. Mas não tem nada a ver com Genji. 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 Eu quero lutar com aquele treinadorzinho. Olá, Genji. É um macho agora. Vai, Patrick. O Dioguinho não tá aqui. Para! Pinha, quero lutar. Prepare-se. Tá. Já estou... Já nasci preparado, garoto? Qual é o seu nome? Cristine? Tá bom. Nada contra. Caralho. Caralho do capeta. Caralho nada. É o cachorro do demônio. Caralho bonitinho. É o liquento, né? Tirando que ele tá carregando... O seu crânio ali na cabeça dele. Toma na cara, cachorrinho do capeta. Mas hoje... Por favor, mole. Au! Tava com medo dele me atacar. Se ele me atacasse, eu tava com medo. Ô, maldito! Patrick! Brasas. É brasa, mano. É brasa. Ufa, Patrick. Passou no seu primeiro teste. Se você está se mostrando um bom membro de equipe. Aí! E aí esqueceu de falar, mas o flop... Quando a gente capturou ele tava carregando o TM49. Que é... Sei lá o que que é. A gente não descobriu o que que é. Ah, o flop é. E o flop fez jus ao nome dele, né? Já tá flopado, já. Adeus, flop. Ah, a gente tá pintinho. Ah, o blizz cachorro. Não, o flop não vai. O flop vai embora. Tchau, flop. Isso, use bolhas no blizz cachorro. Vai tirar um. Dois. Velocidade cai. O Daniel é uma bichinha. No lugar do Dioguinho. Já que ele não veio e Daniel gosta de pênis. Bumbum de gays. Tá bom. Então, vocês estão vendo que a gente tem muito sucesso com... Muito futuro como músicos, né? Nossos... Nossos álbuns. Algum dia vai acontecer esses álbuns de Dioguinho é gay. Eles estão na escola porque vão entrar quando vão pra casa. O Dioguinho é gay. Mike. É o Mike. E aí, Mike? Vai, Patrick. Nossa vida do Patrick. Mike é a... Abregação de... Micaela. Tá bom. Pode ir Micaela. Tempestade de areia. Vem, vem uma tempestade. Ai, Lavitar. Como se é bom a gente tivesse capturado um Lavitar, né? Sei lá, a gente vai achar um. É, a gente vai gastar todas as Pokébolas. Poképenatas. Se a gente achar um, Lavitar a gente vai usar. Se a gente capturar, Daniel. É, se a gente capturar, a gente gostar. Se a gente capturar, acho que sim. Ah, sim. Aê, Patrick. Muito bom, Patrick. Super de feio, meu Deus. Que bom. Tá, agora eu vou escapando os treinadores. Depois eu luto. Depois eu luto com eles. A gente já gastou muito tempo lutando com os treinadores. Ah, não tem muito. Se bem que acabou, eu acho. Tem, tipo, mais uns dois anos atrás. Estário! Mais uns três, nossa. Eu sempre gostei do Estário. Eu acho mó das horas. Focam simples e das horas. Ah, tem dupla. Só deixa eu... Colocar alguém de novo pra ganhar mais experienciazinha, né? Que ataque com um gage, entende? Ai, saudade de quando eu tinha levitei, tio. Ele tem lambida. Melo. Deixa eu botar lambida, acho. Rancor? O que que é rancor? Ah, é o Sparch. É louco. Ele... Eu não faço ideia do que que são as natures deles. Modesto. Modesto, eu acho que é... É, eu sei que o do Benjamin é bom, porque é mais de fazer ataque. E eu errei o tempo pra ter uma batalha em dupla. É um beco sem sair daqui. Ai, meu Deus, você vai me estuprar. Ó, que tédio. Vamos fazer sexo. Ele é um garoto. A ideia de eu também sou um garoto. Ele é um garoto mais jovem que você. A Jaqueline. Deixa pra o lado. Tá valendo, tá valendo. Aê, Beldo. A Jaqueline pode ser a abreviação de Jaqueline Clayton. Ótimo momento pro Genji que é a experiência. Jaqueline. Jaqueline. Vai, Genji. Ih, errou. Lambida na sua cara. Ah, trouxão. Tenta me bater aí, trouxão. Tava na hora de parálise aí. Porque, tipo, quando os treinadores usam na gente parálise de primeira, bambina. Uau. Ainda bem que ele não é o carinha riquinho que recupera a vida dos bichos com o Full Restore. Eu vou até três baldes. Ah, não. Vamos ver. A gente vai sentar e conversar sobre a vida aqui, porque vai demorar um pouquinho. Aê. Haltz. Chutei. Porque ainda ele não é fada. O Haltz. O ataque dos doutrinos são super efetivo. Haltz. A Haltz é um pokémon que eu acho muito louco da terceira geração. Você gosta do Aguarda e Pro, né? Ah, lógico que eu gosto. Eu tive vários sonhos com ela. Eita. No banheiro. Eita. Isso que eu fiz. Eu fiz a lotelada. Jaqueline. Tchau, Jaqueline. Isso foi divertido, mas eu pergunto. Ah, tá bom. Valeu, rapaz. Na criatura não passa ninguém. Venha lutar comigo agora, certo? Tá bom. Esse certo no final foi meio aleatório, mas eu também. É o Kim. É o coreano. É o coreano. Nossa, você que vai é nesse episódio gigante. Ah, não. O Dioguinho é muito gay. Aliás, uma coisa que eu ia falar. Coloca na tela aí a imagem da fanart que a Lopes fez. Achei que ficou mó legal assim. Coloca na descrição depois a página dela e tal. Sim. Porque eu queria aproveitar também pra falar. Se alguém que estiver assistindo, tiver uma fanart. Se posta pra gente, a gente coloca nos vídeos. Pode ser até os rabesquinhos do seu filho de um ano de idade. Que é tudo... Sabe aqueles rabescos de criança que é tudo... Tem o desenho do Mario e ela pinta de verde, assim. De roxo, sabe? É muito coisa de criança, assim. Pode postar também. Pode postar. Pode me postar com o cabelo loiro também. Pode me postar com o cabelo roxo. É o super sério, Roblox. Falou, Kim. Cough, cough. Perder me fez cansar. Parece até a letra de música. Perder me fez cansar. Ei, eu te desafio. Você tá me perguntando? Você tá me perguntando se você me desafia? Eu te desafio? Sei lá, você que sabe, rapaz. É a Zoe? A Zoe 101. Teilo. O Daniel é gay. Toma, jato d'água. Na sua cara, Teilo. Chua, chua. Não, não. Imagina o Rosnard. Você chega, tipo, o, sei lá, o... O Putiena fazer... Aí você vê o Zig Zagum fazer... Aí você vê a Blizz fazer... Aí você vê o Teilo fazer... Porque a nossa... O Blizz Cachou também, ele... Ele rosta. É do mal. Nossa, o Blizz Cachou é do mal. Não chega muito perto do Blizz Cachou, não. Episódio de Natal! Uou! Se bem que foi o episódio passado, mas tudo bem. É, todo dia. O ano inteiro. Boa Páscoa pra você. Epidão. Ah, droga. Funciona. Ah, droga. Alma Vital. Você tem coisa. Você tem habilidade... Não lembra, não. Evita a Spirit. Então, Feliz Natal. Feliz Páscoa pra você. Feliz Ano Novo. Se bem que deve estar perto do Ano Novo quando sair esse vídeo. Ou vai ser no Ano Novo. Então, Feliz 2018! Ou você que está assistindo a gente no futuro. Feliz 2019, Feliz 2020, Feliz 2021, 2022, 2023, 2023... Essa é uma homenestagem para o futuro. 2500. Para 2030. Você que está em 2050. A humanidade em 2017. O final de 2017 ainda estava vivo. Você que está em 2500. Por favor, mate todos os gatos possíveis. Para dominar o mundo. Mate todos eles. Antes seja tarde demais. Não, mas... Vai falar aqui, gato não é do mal. Não, é. Gato é do capeta. É o cachorro do capeta. Mas isso não faz sentido. Porque você está mandando uma mensagem para o futuro. Eles podem ser humanos foragidos. A não ser que a gente seja, tipo, o viagem do tempo. Porque é uma probabilidade. Como você sabe que eu não sou? Você sabe a minha identidade real, menino? Na verdade, eu tenho 500 anos. 525, na verdade. Ae, Genji. Nível 10. 525 com um corpinho de 10. A polícia. A polícia. Está aqui. A polícia. Ele tem umas preferências meio estranhas aqui. Eu quero cavar aquele túnel. Na caverna agora. Pode. Mas não tem nada lá. Está fechado lá, tá, gente? Isso é coisa para depois. Então? Então, gente. Está na hora? Está na hora. Está na hora. Fazer sexo. Então, está na hora de a gente enfrentar o ginásio. Agora que a gente treinou um pouquinho nossos bichinhos. Tomara que a gente consiga ver esse ginásio. A gente pode ir lá e voltar para a Rustboro. Eu vou recuperar meus bichos rapidinho porque está tudo com medo. E aí vamos finalmente descobrir qual é o tipo desse ginásio. Sim. Na Roxane. E vamos descobrir qual é o nome verdadeiro da Roxane. O nome de trabalho. Tenha paciência. Levaram só algumas segundas. Eu vou colocar um flop no computador teu aí. Adeus flop. Nenhum nome melhor teria sido melhor para você. PC público. A gente está no... No lan house. Lan house de graça. Falou! É tecnologia, né? Muitos teorizam que o mundo do Pokémon é o mundo do futuro, então, né? Pior que tem umas teorias, assim, que falam que o mundo do Pokémon é o nosso mundo, só que é o nosso futuro, assim. Que, tipo, os animais evoluíram para os Pokémons. Então, gente, no próximo episódio eu deixo essa teoria no ar, assim. No próximo episódio a gente vai ver o que tem esse ginásio. E ginásio também. Líder de ginásio. Até mais. Até. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho